Oi gente, aqui é o Sérgio. E aqui é a Suelite. Hoje a gente está em Sabará para poder gravar e mostrar essa linda cidade para vocês. Vem com a gente, o passeio vai ser maravilhoso. Nós vamos ter a companhia de um guia do Eduardo, que vai nos auxiliar e vai nos mostrar essa cidade maravilhosa. Pessoal, esse aqui é o Eduardo, ele é guia turístico aqui em Sabará. A gente vai deixar o contato dele para vocês na descrição do vídeo. Precisando de guia em Sabará, é só chamar o Eduardo. Vamos lá, Eduardo? Bom dia para vocês. Meu nome é Eduardo, eu sou guia local de Sabará. Sempre quando os visitantes vêm a Minas Gerais, ou seja, a Sabará, eu sempre posso passar um detalhe muito importante que faz parte da nossa história. E é o significado da palavra uai. É muito comum eles perguntarem para o guia, por que uai? E quando perguntam para qualquer uma pessoa da região, eles falam que uai é uai, uai. Essa localidade aqui é onde ficava o Pelourinho naquela época. Ali é o antigo foro da cidade, uma construção do século XIX. Essa é a igreja de Nossa Senhora do Rosário, a Igreja Inacabada. As obras tiveram início em 1767, pela Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, mas nunca foram concluídas, devido à dispersão religiosa após a abolição da escravidão. Massa Cristia funcionou no Museu de Arte Sacra, com peças do século XVIII e XIX. Algumas peças faziam parte do acervo da antiga Igreja de Santa Rita, que foi demolida. Música 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 Como é que é o nome do senhor? Música 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 Somos privilegiados de poder entrar e conhecer um dos dois teatros mais antigos do Brasil. Música A reforma foi feita recentemente e tem só dois meses que reabril. Música Olha que maravilha, gente! Música Música Nós temos esse teatro e o teatro de ouro preto. São os dois mais antigos do Brasil. Música Isso é uma joia que tem que ser preservada. Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Essa é a igreja matriz de Nossa Senhora da Conceição, inaugurada em 1710. Sua decoração possui grande influência oriental. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Aqui vemos a igreja de Nossa Senhora do Carmo, de 1763, onde há várias obras de aleijadinho. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.